A polícia militar apresentou o resultado da operação Alferes Tiradentes em todo o estado contra vários tipos de crime. Em 24 horas, cerca de 700 pessoas foram presas. A PM cumpriu 400 mandados. Foram apreendidos cerca de mil veículos, 189 armas, munição, droga, materiais contrabandeados, 32 bananas de dinamite. 30 mil pessoas foram abordadas e cerca de 700 foram presas ou apreendidas. Uma ocorrência que chamou a atenção da polícia foi a apreensão de 3 mil pedras preciosas e 500 diamantes em patos de minas. Material avaliado em 40 mil reais. Ao todo, foram 3 mil operações. Importante o trabalho de prevenção que a polícia militar também faz nessas operações, inclusive evitando-se o crime de explosões de caixas automáticas.